E a gente já começa o nosso Pulseira de Prata de hoje, trazendo essa informação. Presta atenção. Imagina só você. Você tá namorando, né? Tá casado, você tá aí com a sua esposa do lado, tá assistindo Pulseira, né? E aí você briga. Desilusão amorosa, né? Olha o que uma desilusão amorosa causou aqui em Três Lagoas. Um homem de 59 anos, ele ameaçou pular do telhado de um prédio, isso no residencial Orestinho. E por mais de uma hora, os policiais militares tiveram ali que lutar pra convencer esse homem, pra que ele descesse do local e não cometesse esse ato extremo. O Alfredo Neto tem as informações, põe pra mim na tela do Pulseira. Vamos lá. A polícia militar ficou por mais de uma hora conversando com um homem de 59 anos, que após uma frustração amorosa, ameaçava assaltar do telhado de um prédio no conjunto habitacional Orestinho, no residencial Gilson Teixeira. Por volta das 5 horas da tarde de ontem, a polícia militar foi chamada pra comparecer ali no condomínio Gilson Teixeira, aonde um homem embriagado ameaçava assaltar do telhado do prédio. Ao chegar no local, os policiais começaram a conversar com o homem, que a todo momento estava na beirada do prédio e, por pouco, não caiu ao se desequilibrar. O homem estava embriagado, relatava aos policiais que ele tinha um relacionamento amoroso com uma transexual e que ela estaria o traindo. Por cerca de 1 hora e 20 minutos, os policiais militares mantiveram o homem distraído para evitar que ele saltasse ou que ele se desequilibrasse e caísse por conta da embriaguez, até que o corpo de bombeiros fosse chamado e fosse até o local para dar apoio. Duas viaturas do corpo de bombeiros foram ao local, uma unidade de resgate e um caminhão ABR. Os militares do 5º GBM subiram no telhado e começaram a conversar com o homem. Por cerca de 40 minutos, houve um diálogo entre os militares do corpo de bombeiros, da polícia militar e o homem de 59 anos, que foi convencido a sair do telhado e desceram junto com os militares para que eles fossem para a UPA, a unidade de pronto-atendimento, onde o homem foi medicado. Após ele passar por uma consulta na UPA, a unidade de pronto-atendimento, ele foi levado para a DEPAC, onde foi registrado um boletim de ocorrência de tentativa de suicídio.